Abertura Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco nesta tarde tão especial, nesta cidade que também é perto da minha. E, portanto, o desafio que me traz aqui é falar acerca da dor e do sofrimento. Pegando nesta frase que é atribuída ao Buda, que a dor é inevitável e que o sofrimento é opcional. Isto é um peso muito grande dizer que nós podemos optar por não sofrer. E o desafio que eu me tenho lançado e que gostaria de partilhar hoje convosco aqui é se, de facto, a dor é mesmo inevitável e se o sofrimento é mesmo opcional. E eu interessei-me por estas questões já há bastante tempo, ao longo deste caminho de investigação que já tem alguns aninhos. Investigação que já hoje falaram aqui, que doutoramento e orientado a doutoramentos, etc., não é desprovido de sofrimento. Mas o que eu tenho investigado é, de facto, como é que o cérebro controla a dor usando modelos animais. Ora, e pegando nisto, há alguma coisa que nós aprendemos logo e que vamos buscar ao Descartes, ao filósofo que nós bem conhecemos, no século XVI. Ele já percebeu, e é incrível como é que alguém tem essa perceção, sem saber o que era quase o sistema nervoso, sem saber o que era neurotransmissores, e outros palavrões que eu não vou falar aqui hoje. E ele percebeu que, quando nós estamos expostos a um estímulo doloroso, neste caso, aproximamos-nos do fogo, ele propunha que havia um cordãozinho que ligava desde a superfície que é estimulada pelo fogo, e que tocava uma campainha aqui no nosso cérebro. E dizia, cuidado, cuidado, estamos perante dor. Ora, se esta fogueira fosse a fogueira do São João, São João, como sabem, se vive aqui no Porto e em Vila Nova de Gaia, e é que andamos a saltar fogueiras, não sei de onde é que isto vem, mas a verdade é que fazemos isto, se nós nos tivéssemos queimados, nós aprendíamos. E, de facto, uma das principais funções da dor é uma função de proteção. Sem sentirmos dor e sem aprendermos os perigos, nós não sobrevivemos. Aliás, há síndromes, são muito raros, em que as pessoas nascem sem a capacidade de sentir a dor, essas pessoas não vivem mais do que os 20, 30 anos, porque, de facto, não se aprenderam a proteger. Agora, dor não é sofrimento. Sentir dor é diferente de sofrer. E todos nós aqui, se eu agora pegasse aqui e fizesse um teste para testar, lá está, os limites da dor de cada um de nós, nós concluíamos que ia haver uma grande variedade nesta população. tem a ver com muitos aspectos, aspectos que têm a ver com aquilo que nós aprendemos, que é a dor, se nós vivemos expostos à dor de familiares, de amigos. Tem a ver também com o nosso estado anímico. Sabemos que pessoas com ansiedade ou com depressão sentem muito mais a dor e, obviamente, tem a ver com todo o contexto afetivo que estamos a vivenciar. Eu trago-vos aqui dois exemplos distintos. A dor perante um parto e a dor num doente oncológico. O estado anímico é completamente diferente e, portanto, a dor reportada e o sofrimento a ela inerente também são diferentes. E não é de espantar, andamos nós, neurocientistas, andamos muito à procura onde é que está, quais são as diferenças. Andámos à procura até de marcadores no sangue, andámos à procura de marcadores aqui à periferia, nos nervos, e não é de espantar que se diga que a diferença está, obviamente, no cérebro. E agora nós temos ferramentas, de há uns anos para cá, temos ferramentas para estudar o cérebro, para ver o cérebro fazendo uma espécie de uns cortes, não é bem cortar, não é? É escanear o cérebro em diversos planos e perceber como é que o cérebro responde à dor. O que temos percebido até agora, e estamos mesmo na onda de trazer conclusões para este estudo, isto é um slide um bocado cheio, mas o que temos percebido é que há pessoas que podem sentir mais dor devido a características do seu cérebro, nomeadamente à forma como partes do cérebro correspondam entre si. Há uma parte muito interessante, que no budismo chama-se o olho da mente, que fica aqui à frente, que é o córtex pré-frontal, que comanda tudo aquilo que nós fazemos. A forma como este córtex pré-frontal se liga a outras zonas, como é que essas áreas disparam em conjunto, vai poder prever se essa pessoa vai ter ou não vai ter dor. Ora, isto é muito importante. importante, mas também pesado, porque pode indicar que algumas pessoas, naturalmente, vão ter maior predisposição para vir a ter dor. E já há estudos a serem feitos, agora há pouco tempo, ainda estive num júri de uma colega, um júri de doutoramento de uma colega que fez o doutoramento nos Estados Unidos, que dizem que há pessoas que nem sequer deviam ir para a cirurgia, porque algumas cirurgias que poderiam ser evitadas, não estou a falar de cirurgias que têm que ser feitas, podem ser cirurgias que não só não aliviam a dor, por exemplo, lembramos da dor das costas, da lombalgia, não só aliviam a dor, mas podem levar a uma situação de dor crónica. E viver com dor crónica é muito complicado. Em Portugal, há cerca de 30% de pessoas que vivem com dor crónica, dor que é incapacitante, dor que limita, e, portanto, nós ao vermos como é que o nosso cérebro se comporta, podemos prever quais são os indivíduos que estão mais em risco de desenvolver dor crónica. Isto é um bocado pesado, mas, e vem aqui, voltamos ao budismo, isto é uma talk que mistura alguns conceitos que me apaixonam, têm sido feitos estudos em budistas, em monges budistas, estamos a falar de pessoas que têm milhares de horas de meditação, que mostram que essas pessoas diferem muito em relação a qualquer um de nós começar a praticar meditação, diferem não apenas na intensidade com que respondem à dor, mas em todo o aspecto aversivo que a dor causa. De facto, isto faz-me lembrar os faquires deitados lá nos preguinhos, e eles estão na maior, não sentem dor. Portanto, a aversão à dor é muito menor em pessoas que meditam há muito tempo, mas também meditam milhares de horas, não é para nenhum de nós que está aqui. E, portanto, o nosso cérebro é o nosso biomarcador de dor. Isto agora vou trazer-vos um conceito que se fala muito hoje em dia, que é o mindfulness. É um conceito interessante que surgiu nos Estados Unidos através do John Kabat-Zinn, que é um conceito na realidade muito simples. O cão percebe-o? O cão vai ali a caminhar e está presente no momento atual. Não faz julgamentos, mas nós humanos estamos aqui, estamos agora aqui, e estamos a pensar o que fomos fazer ontem, o que é que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã. E, portanto, este mindfulness, que é uma atitude de consciência total no momento atual, tem sido muito estudado também na área da dor. E tem sido estudado, e são muito interessantes estes estudos, porque, se nós fizéssemos mais um estudo aqui, verificávamos que alguns de nós têm mais predisposição para estarmos mais presentes no momento atual. É um chamado mindfulness disposicional. Curiosamente, verifica-se que as pessoas que estão mais presentes no momento atual, que têm esse mindfulness disposicional mais ativo, são pessoas que toleram muito mais a dor. E são pessoas que catastrofizam menos a dor. Portanto, são pessoas que, naturalmente, poderão estar em menor risco de vir a desenvolver dor crónica. Olhando para o cérebro dessas pessoas, para os tais técnicas de imagiologia, também se vê que há padrões da ativação do cérebro, nomeadamente a relação desta área que nós temos aqui à frente, o córtex parafrontal, com outras áreas, que são diferentes de outras pessoas que não têm esta predisposição tão grande para estar presentes no momento atual. Por isso, aqui já temos uma indicação de que não estamos totalmente condenados. Porque, de facto, as pessoas com dor crónica, e nós temos unidades multidisciplinares de dor em Portugal, muitas e de muita qualidade, que tratam doentes com dor crónica, são pessoas que têm um padrão de pensamento e que normalmente fixam-se muito àquilo que pensam. Eu penso assim, eu sou assim, eu sempre fui assim, e estão muito ligadas ao passado e ao futuro, e muito pouco presentes no momento atual. Então, mas porquê é que me aconteceu isto? Porquê é que eu tenho esta dor? Eu nunca mais vou ter a minha vida no futuro, uma vida estável, uma vida sossegada. Portanto, são pessoas que não têm uma capacidade de estar presentes e de ter uma ligação saudável com os pensamentos. Isto leva-me de volta ao Descartes. Desta vez, eu penso que ele nos deu aqui uma mensagem muito pesada, que é o penso, logo existo. Portanto, eu só existo se eu pensar. E eu coloco o padrão dos meus pensamentos num patamar extremamente elevado, porque aquilo que eu penso vai ter um peso muito grande na minha vida. eu penso que tenho dor, eu penso que esta dor é inevitável e não é bem assim. O convite para estas pessoas que têm dor crónica e preferencialmente ainda antes de a terem é mais este. Eu existo e, portanto, penso. É uma consequência de existirmos. E os pensamentos são como nuvens do céu, nuvens que passam e que nós não devemos agarrar-nos tanto a eles. São nuvens. Nós, por dia, temos milhares de pensamentos, alguns recorrentes, e muitas vezes negativos. Portanto, este conceito de que através que o nosso cérebro efetivamente tem a capacidade de controlar a dor e também dá algum empoderamento a cada um de nós, porque nós temos a capacidade de, através da observação generosa, compassiva do funcionamento da nossa mente e olhando para esse infinito que é a nossa mente a funcionar e é o que a mente faz, podemos eventualmente diminuir o sofrimento. E, portanto, a minha mensagem é que, de cumprindo o tempo, que a dor é mesmo inevitável e até necessária, porque com ela aprendemos, o sofrimento em relação à dor pode ser opcional desde que nós queiramos e estivermos na disposição de mergulhar nessa infinitude que é o funcionamento da nossa mente. E era esta a mensagem que eu tinha para partilhar convosco hoje. Muito obrigada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL